Eu te amo tanto, te desejo tanto, salto nesse vazio sem pensar na possibilidade de me esborrachar de peito no chão, sem pensar na possibilidade da morte, pensar nas incertezas que o futuro da relação nos reserva é pensar que talvez haja um chão, talvez nos encontremos mesmo com a morte. A parte mais difícil do amor é lidar com a morte e olhar para essa possibilidade de se chocar com o chão, que seria a morte, ameaça o que a promessa do amor tampona. O amor enfrenta a morte. O amor vela o futuro e segura no presente o infinito. Quero abrir mão dessa visão de futuro e humildemente sustentar esse não saber, porque só assim eu poderei permitir que só por hoje o amor me livre da morte. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado.